Olá, amigos do nosso canal Questiones, tudo bem? Gente, faz tempo que eu não trago esse tema aqui no nosso canal, como eu costumava fazer lá no início, nos primórdios, falando sobre os grandes sinais. Concentrava ali em outros canais, mas vamos trazer esse tema aqui. Vocês sabem que esse ano vai ter um grande eclipse solar. Bom, você pode encarar ele de duas formas. Como um mero acontecimento astronômico, e ver só da parte científica, mas também ver, ou você pode ver do outro lado, que é, além da parte científica, mas a parte espiritual. Tanto para judeus quanto para cristãos, sempre ficam atentos quanto a sinais nos céus, sobre eclipse, etc. Os judeus levam muito a sério essa questão. Eu peguei uma matéria aqui, muito importante, porque corrobora até com um outro vídeo que eu gravei, sobre grandes sinais nos céus, que eu vou mostrar para vocês aqui, que está no canal Área de Impacto. Mas vamos lá, que vocês vão entender o porquê eles estão chamando a atenção para este, entre aspas, último grande eclipse. Vamos lá? Dê o like. Deixa um comentário depois aí também, que é muito importante. Se inscreve no canal e compartilha, tá bom? Gente, só lembrando que a nossa rifa de 7 mil reais, ela está no ar, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição. Quanto custa o número, Renato? 15 centavos, gente. Com o mínimo aí de 30 números, que vai dar 4 reais e 50 centavos. Mas é lógico, quanto mais números, mais chances você tem de ganhar. A última de 5 mil reais, nós fizemos, a primeira, né, aí, foi o Maxwell que ganhou. Ele é um inscrito aqui antigo do canal, eu fiquei muito feliz, né? motorista de ônibus, trabalhador, e acabou aí ganhando 5 mil reais no Pix. E nós já fizemos o pagamento para ele. Então você pode ganhar 7 mil. O que você faria com 7 mil? Primeiro link aí na descrição, tá bom, gente? Será no dia 16 agora de março, que nós vamos revelar o número vencedor através da Luteria Federal, tá bom? Gente, vamos lá. O eclipse solar. Ao longo dos anos, eu sempre fiz matéria sobre esse tema, inclusive meu pai fazia também bastante, né, sobre esse tema. E o eclipse é algo que sempre me chamou a atenção. Eu gosto dos temas escatológicos, é por isso que eu trago bastante no canal, né? A gente, quando decide fazer um canal no YouTube ou canais, a gente traz para falar das coisas que a gente gosta também, né? Acho que é principalmente, né? Porque você fala com propriedade, você estuda, você vai a fundo, você gosta daquilo. Então você não fala por falar. E o tema da escatologia, eu sempre gostei desde a infância, né? E agora, nós estamos vendo o que na infância a gente acabava imaginando, ouvindo as pregações dos pastores, né? Eu me lembro, sentado na igreja, que vários temas eram abordados, eu criança, né? Ser criança não quer muito saber, né? E eu nem aí. Quando falava do tempo do fim, eu prestava muita atenção. Eu gostava, né? Gosto. Bom, e agora vai acontecer um eclipse solar de proporções bíblicas vai atravessar o território continental dos Estados Unidos. E muitos estão dizendo que é um aviso para os Estados Unidos, mas também para a humanidade. Vamos ver essa matéria aqui? Está no Israel 365 News. Em 8 de abril, está perto, um eclipse solar total atravessará o território continental dos Estados Unidos, passando da fronteira sudoeste da Califórnia com o México e cruzando para o noroeste dos Estados Unidos. Embora os céticos afirmem que este fenômeno astronômico não tem significado espiritual, aí vai dar opinião de cada um, né? Outros observam que o último eclipse que atravessou os Estados Unidos deu início a uma temporada catastrófica de furacões, epidemia global de Covid, a guerra na Ucrânia e agora, né? O horrível ataque do Hamas a Israel, que foi tudo posterior. E as pessoas que acreditam que o eclipse é um sinal de Deus falam que ele foi um prenúncio dessas coisas para a Terra. Bom, tal série de eventos levou muitos a tomarem nota do próximo eclipse que ocorrerá no primeiro dia de Nissan. É o calendário bíblico, né? O primeiro mês do calendário bíblico que também marca o início da redenção do Egito. O eclipse total passará sobre o México vindo do Oceano Pacífico por volta das 11h07 e continuará sobre os Estados Unidos, começando no sudoeste e movendo-se para o nordeste até passar pela costa nordeste dos Estados Unidos, no norte de Vermont, New Hampshire e Maine. O eclipse sairá da América do Norte Continental na costa atlântica de Newfoundland, Canadá, às 17h16. Bom, e ele segue aqui, ó, um eclipse solar ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, obscurecendo assim a imagem do Sol para um observador da Terra. Um eclipse solar total ocorre quando o diâmetro aparente da Lua visto da Terra é maior que do Sol, bloqueando toda a luz do Sol direta e transformando o dia em escuridão. Acontece que a Lua fará a aproximação, será mais próxima aí da Terra no mês. Um dia antes do eclipse solar total, aparecendo assim a sua maior aproximação no dia em que cruza entre a Terra e o Sol. Olha, caminha através da superfície da Terra com o eclipse solar parcial visível sobre a região circundante com milhares de quilômetros de largura. Então, toda a explicação aqui. Aí tem algumas coincidências que eu lendo a matéria e falei, caramba, eu tenho que levar isso para o pessoal. Porque eles colocaram aqui umas coincidências assim que você fala, não, realmente, eu acredito que é um grande sinal. Preste atenção agora, começam grandes coincidências. Ainda mais, né? Será o primeiro eclipse solar visível nos Estados Unidos continentais desde 21 de agosto de 2017 e o único eclipse solar total do século XXI, ó, onde a totalidade será visível no México, Estados Unidos e Canadá. Será também o último eclipse solar total visível nos Estados Unidos nas próximas duas décadas até 23 de agosto de 2044. Então, este é o último. Olha só, hein? Enquanto o caminho do eclipse de 2017 cruzou o noroeste do Pacífico ao sul da Flórida, o próximo eclipse solar começará a atravessar o continente a partir do sudoeste dos Estados Unidos e terminará no nordeste. os caminhos dos dois eclipses formam um X transcontinental. Eu até mostrei num mapa, né, recente numa matéria, deixa eu ver se tem aqui, eu acho que é aqui, não lembro agora, gente, é que é tanta coisa, mas tem uma, tem um mapinha que mostra esse X, porque o primeiro eclipse de 2017 agora é esse, eles cruzam, né? Bom, numa estranha coincidência, o único local no caminho de ambos os eclipses que recebe uma dose dupla dessa moderna praga das trevas, né, que eles chamam, e o ponto maior de duração para ambos os eclipses é uma parte específica do sul de Linóis, conhecida apropriadamente como Pequeno Egito. Olha só, então vai ser a única. A conexão egípcia é tão forte que existem várias cidades na área com nomes e lugares egípcios antigos como Karnak, Cairo e Tebas. O eclipse de 2017 também foi conhecido como o eclipse do sete Salem. Olha isso, porque no caminho desse eclipse cruzou sete locais nos Estados Unidos que chamam Salem. Então foi o Salem do Oregon, de Idaho, do Wyoming, Nebraska, Missouri, Kentucky e Carolina do Sul, todos esses lugares chamados Salem. E o que é Salem? Salem era o nome bíblico de Jerusalém antes do rei Davi torná-la sua capital. Abraão visitou Maltesquisedeque, o rei de Salem, Gênesis 14, 18, 20. E o nome Maltesquisedeque, meu rei, a justiça, sugere uma crença no Deus de Israel. O caminho do próximo eclipse solar cruzará sete locais nos Estados Unidos chamados Nínive. Olha que legal, gente, as coincidências. Então, Nínive no Texas, no Missouri, Indiana, Nínive no Ohio, Nínive em Pensilvânia, Virginia e Nínive em Nova York. É muita coincidência. O eclipse também cruzará um local chamado Nínive na província da Nova Escócia no Canadá. Então tem mais uma. É interessante notar que um eclipse solar conhecido como Eclipse Bursa Gay ocorreu em 15 de julho de 763 a.C., passando sobre a capital Assíria. Nínive no meio do reinado de Jeroboão II, que governou Israel de 786 a 746, de acordo com Segunda Reis. O profeta Jonas viveu e profetizou no reinado de Jeroboão. O estudioso bíblico Donald Wiseman especulou que o eclipse ocorreu por volta da época em que Jonas chegou a Nínive e exortou o povo a se arrepender. Aqui foi quando eu me arrepiei. Será que não é um chamado ao arrependimento também, gente? Todos esses sinais e passando por Nínive? Porque, então, segundo os estudos, quando Jonas chegou a Nínive, exortou o povo a se arrepender, estava ocorrendo também esse eclipse na época. Então, isso é realmente várias coincidências que os céticos logo vão falar que isso é loucura, que é dar risada e etc. Mas eu acho que onde tem fumaça tem fogo. Como filho do descendente da dinastia racídica e descendente do rei Davi, o Rabino Yossef Bergen circula entre muitos homens justos e está a par dos seus pensamentos. Então, o Rabino Yossef comentou sobre isso. Ele enfatizou que o eclipse ocorrerá no primeiro dia do mês hebraico de Nissan, mês em que os judeus deixaram o Egito. Abre aspas. É inegável que estamos à beira da redenção final, disse ele. Mas a maioria das pessoas não entende o que isso significa ou nega o óbvio. Nissan é o primeiro mês do ano bíblico. Todos os homens justos sabem que após o início do mês hebraico de Nissan, toda a ordem da criação mudará em preparação para a redenção final. Há sete anos as pessoas zombavam quando diziam isso, mas o mundo passou por muita coisa, mudou muito nesse período. O Rabino Berger notou a conexão com Nínive também. Ele disse, assim como Deus enviou Jonas para alertar Nínive, ele está enviando este eclipse como um aviso às nações. Assim como o povo de Nínive teve que se arrepender num determinado período de tempo, as nações têm um tempo limitado para realizar atos de arrependimento. Eu acredito nisso, gente. Eu acredito, como eu disse para vocês já em outros vídeos, e foi até quando eu fiz um vídeo no início desse ano aqui, trazendo um grande desabafo, entendendo o momento que nós estamos vivendo e falando, eu vou trazer mais desse tipo de mensagem devido ao tempo que nós estamos vivendo, porque eu acredito que estamos no início das dores do parto. Então é por isso que eu faço e vou continuar fazendo esses vídeos. E aí, quem quiser escutar, quem quiser assistir, fique à vontade, mas eu continuarei. Abre aspas, tal como o eclipse de 2017 deu início à epidemia de Covid, a guerra na Ucrânia e o terrível ataque em Israel, a guerra do Hamas, este eclipse, olha o que ele diz, marcará o início de mudanças maiores que irão derrubar para a ordem do mundo. Mas quando as pessoas perceberem que a redenção está começando, será tarde demais. Gente, talvez você esteja ouvindo esse vídeo hoje, essa mensagem, é porque Deus está enviando um alerta, está falando do tempo que está chegando. Todos nós, naquele dia, seremos cobrados por isso. Nós recebemos o alerta, nós fomos avisados. hoje nós estamos sendo avisados de tudo quanto é forma. Deus não faz nada antes que não avise aos seus servos. E ele tem avisado hoje que coisas grandes estão chegando. É certo que grandes eventos que mudarão. E aqui me chamou atenção, ele fala, este eclipse marcará o início de mudanças maiores que irão derrubar a ordem do mundo. O que é que está acontecendo hoje? Não é uma luta para ver quem vai herdar o mundo, entre aspas, após a queda da ordem atual? Não é a busca por uma nova ordem? Temos o eixo China-Rússia buscando a ordem multipolar e os Estados Unidos com aquela velha nova ordem mundial teorizada buscando ela. É isso que está acontecendo. Grandes ameaças ocorrendo como Putin fez recentemente, eu falei no vídeo de hoje. Então, gente, o tempo está aí. Deve ser lembrado que o eclipse solar completo que atravessou o território continental dos Estados Unidos em agosto de 2017, deu início à temporada de furacões mais devastadora da história dos Estados Unidos. Quatro dias após o eclipse, o furacão Harvey atingiu a costa do Golfo do Texas, o primeiro grande furacão a fazê-lo em mais de uma década. O furacão resultou em inundações sem precedentes que provocaram mais de 13 mil resgates, deslocaram mais de 30 mil pessoas e inundaram centenas de milhares de casas. Pelo menos 38 mortes foram confirmadas atribuídas ao furacão e danos foram estimados em até 160 bilhões de dólares. Na Bíblia, os eventos solares são registrados como tendo um significado notável e às vezes sobrenatural. O controle sobre o sol foi demonstrado por Deus na praga das trevas de três dias e é profetizado como parte essencial do fim dos tempos. O profeta Joel previu, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes da vida do grande e terrível dia do Senhor. O profeta Amós fez uma previsão semelhante e naquele dia declara meu Deus farei o sol se pôr ao meio-dia escurecerei a terra em um dia ensolarado. Olha isso, né? Ao repreender Ezequias para informá-lo de que morreria de sua doença o profeta Isaías escreveu as estrelas e as constelações do céu não emitirão a sua luz o sol estará escuro quando nascer e a lua não difundirá nenhum brilho tal como Isaías previu e muito mais calculou pela NASA em 5 de março de 702 antes de Cristo, né? Eu acredito. No 16º ano antes da morte de Ezequias um eclipse solar prominente apareceu sobre o Oriente Médio e o seu caminho atravessou a Península Arábica e obscureceu o sol sobre Israel foi superior a 60%. Então vejam como que e tem muito mais eu vou parar por aqui mas tem muito mais que eles trazem aqui de conhecimento sobre explicações sobre o eclipse solar como eu gravei para o área de impacto teve esse em Israel esse chamado arco-íris branco cadê aqui? o arco-íris branco e eles estão falando que é um sinal da chegada do Messias e também a estrela de Jacó porque em 27 de setembro desse ano uma nova entre aspas estrela surgirá que é um cometa cometa verde e vai ser possível ver a olho nu segundo especialistas e eles estão encarando em Israel como a estrela de Jacó um grande sinal da chegada do Messias o tempo final gente nós estamos aí é um processo nós não temos que desesperar correr o que nós temos? consertar nossa vida fazer um conserto com Deus e como diz ali arrepender nos arrepender dos maus caminhos como pessoa como nação porque grandes eventos estão chegando tá certo? bom comenta dê o seu like se inscreva no canal ative as notificações você ajuda demais seu comentário é muito bom gente e o like o like ajuda muito se a gente tiver 10 mil likes aí vai ser muito bom as visualizações vão a mensagem chega para muito mais pessoas então tá vendo não esquece de deixar o like tá? e no primeiro link aqui eu vou deixar então a nossa rifa que sai no dia 16 a nossa segunda rifa agora de 7 mil reais gente é sua oportunidade já pensou com o número de 15 centavos você ganha 7 mil reais todo mundo tem chance então aproveita aí primeiro link na descrição grande abraço e até o próximo vídeo